O livro do meu passado, vivo sempre desolhando Às vezes sonho acordado, tristonho fico pensando Recordo a todo instante, a minha imaginação Oh, tristeção de um berrante, a poeira do estradão Daquelas minhas viagens, oh, canto gato selvagem Lá nos confins do sertão Minha vida sempre foi, viajando sem parada Atrás de cascos de bois, cumprindo minha jornada Nunca tive paradeiro, vivia pelas estradas Dormindo sobre o baixeiro, onde fazia a pousada Nessa lida me criei, e nela me aposentei Com a idade avançada Deixei de tocar boiada Mas não por minha vontade Porque na lida da estrada, só tive felicidade Hoje estou velho e cansado, arcado ao peso da idade Em um cantinho encostado, dominando a saudade Com essa minha profissão, só resta recordação Do tempo da mocidade Vivo cheio de tristeza e mágoa no coração Por não ter mais a destreza, com o meu laço na mão Meus cabelos branquearam, não tenho mais ilusão Meus companheiros já foram, pra sete palmos de chão Só me resta esperar, o dia que Deus chamar Esse último peão Não tem mais a destreza, com o meu laço na mão Não tem mais a destreza, com o meu laço na mão